Bom dia, meus amores! Tô aqui prontinha, que eu vou pegar a estrada daqui a pouco. Eu tenho um shortinho, uma blusinha de... é um clápedezinho, né? De mão comprida, porque pra onde tô indo é bem frio. É o interior da minha madrinha. Da minha madrinha não, né? É o interior que ela mora. E lá tem o São João bem grande, bem tradicional aqui na Bahia. Vou ficar, hoje é sábado, né? A gente tá saindo agora sábado de manhã. E vamos ficar sábado, domingo e voltamos na segunda. Mas é isso, vou mostrar pra vocês um pouquinho. E a cidade que a gente vai é Cruz das Almas aqui na Bahia. E aqui é assim, vou voltar a fazer os vlogs, né? Tô voltando agora. E é vlog raiz. Vocês tão vendo, né? Que é com o celular na mão. Mas eu vou mostrar pra vocês. Sei que vocês gostam, né? De acompanhar a vida dos outros, eu também gosto. E aí, vou mostrar pra vocês, né? A cidade, um pouquinho se a gente for sair lá, né? Um pouquinho da festa. Minha madrinha faz muitas coisas gostosas. Vou mostrar pra vocês também. Oi, gente. Acabei de chegar aqui na casa da minha madrinha. A gente aguarda hoje no canal. E aqui fez um bocado de coisa gostosa. Música Música Gente, aqui é uma carne que minha madrinha faz. É um filé com cebola e tem azeitona. Só que é uma delícia, tem azeite também. E a gente come com pão aqui, ó. É um dos meus pratos favoritos da vida. Amo muito, muito. Dica de corte. Como é que você chama aí na região de vocês? Dica de corte. Aí tem um bolo que a gente ainda vai partir. Aí a minha cara vai partir aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ele é por dentro. Esse aqui é o bolo de chadrez. E eu tô comendo isso aqui. Tá, tá? Porque o Alexandre aqui é um pedaço. Pois é, faixa aí pra eu ver. Aqui, ó. É muito grande o chadrez. Ele é altão. Tem que segurar pra você não tomba o tempo. Eita. Ai, será que eu tô... Olha como ele é por dentro, ó. Tudo mesclado. Hum, muito bom. Tô pronta. Tomei meu banho, me arrumei, botei o look que eu vou mostrar pra vocês de hoje. A gente tá aí lá pra raiar. Tomei meu banho, me arrumei. Tomei minha banho. E eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 tranquilo a volta, e é isso eu cheguei, gente, não tirei nem maquiagem não façam isso, tá? Tirei maquiagem mas eu tava muito cansada, eu cheguei e dormi e aí é isso tô aqui pronta, vamos dar uma voltinha e vou mostrar pra vocês mais um pouquinho Tirei maquiagem gente, a gente tá aqui agora na escola de agronomia que tem aqui, talvez, que é onde tem a universidade federal daqui do Recon, a UFRB e aqui é muito lindo tem muita área verde, a faculdade aqui é linda aqui atrás são os eucaliptos que eu queria pedir pra vocês ali atrás tem um olha a altura deve ter aí uns 70, 80 anos que plantou esses eucaliptos eles têm uma uma sensibilidade como se fosse de pele aqui, ó vou mostrar pra vocês a casca, tá vendo? ali, quando vocês passam a mão aqui, ó parece a sensação de que tá tocando na pele humana muito legal aqui é linda gente, a faculdade e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Oi, meus amores, de novo. Já me arrumei para o segundo dia de festa, hoje é o último dia. Gente, antes de sair, vou mostrar rapidinho para vocês. É um quadro que tem aqui na casa de minha madrinha, que está na minha última foto que eu postei no fundo. Esse daqui, ó. Está vendo? Ele é de Eduardo Lima. Gente, eu sou apaixonada por esse artista. Estou aqui divulgando para vocês. Ele precisa de divulgação, porque ele é super famoso. Mas, assim, eu sou muito apaixonada por ele. E pelas obras dele e tudo. Então, vou divulgar. Vou divulgar arte também, né? Aqui para vocês. Se vocês não conhecem, clique aqui no perfil e dá uma olhadinha lá também. Viu? A obra dele é maravilhosa. Eu amo. Viu? A obra dele é maravilhosa. Pessoal. Aparecendo aqui só para finalizar o vlog para vocês. Fiz o vlog de São João. Então, eu filmei, né? Essa viagem que eu fiz lá para o interior. A gente sempre vai. Quase sempre, né? Quase todo São João a gente vai para o interior. Depois da pandemia a gente ficou, né? Um tempo sem ir, não teve São João. Enfim, agora voltou. E a gente resolveu ir. E, no geral, foi isso. Foi bem legal. Deu para curtir bastante. Aproveitei, né? A gente passeou. Viu novos lugares, novas pessoas. Sabe um pouquinho da rotina. E na casa de minha madrinha. Nossa, é muito bom. Minha madrinha, ela cozinha muito bem. Vocês viram que eu comi demais, demais, demais. Nossa, foi muito bom. E, enfim. Aí, ontem na volta a gente pegou um super engarrafamento. Porque todo mundo volta, acho que nos mesmos dias, né? Terminou o seu jubão. O pessoal volta no dia seguinte. Enfim. Estava muito engarrafado. Uma viagem que seria, tipo, de duas horas. A gente fez em seis horas. Mas, enfim. No final deu tudo certo. Correu tudo bem. Hoje já é o dia seguinte, já. Já fui malhar e tudo mais, né? Estou voltando aí para o foco. Depois eu mostro para vocês também. E é isso. Aparecendo só para finalizar mesmo o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos voltar aí com... Voltando com os vlogs, né? E, no mais, é isso. Bem-vindos de volta aí ao canal Código Rosa.